Música A audiência pública foi de apresentação das metas fiscais da Secretaria Estadual de Saúde no segundo quadrimestre deste ano. Os números foram apresentados na reunião da Comissão de Finanças. Os deputados participantes da audiência ficaram satisfeitos com os dados. Além dos valores repassados pelo governo federal, os estados são obrigados a investir no mínimo 12% da receita na saúde. Os estados também escolhem hospitais de referência e administram os atendimentos complexos. Vale lembrar que os estados também repassam valores para os municípios. É uma apresentação que atende a legislação e ela trata exclusivamente se está gastando da forma que foi planejada. Isso está sendo feito. Agora, é interessante a apresentação porque no debate que nós vamos avançando, se está gastando bem, se pode melhorar a forma que está gastando. Está gastando X. Agora, esse X, ele está atendendo a necessidade da população? E a gente percebe pela apresentação que tem melhorado com os números, não da execução orçamentária, mas com o número dos atendimentos, o número de cirurgia, o número de internações. Então, a gente percebe um crescimento significativo do resultado da produção, vamos falar assim, do serviço de saúde no estado de Goiás. TV Assembleia. Informação com credibilidade.